Escuta, dormiu bem? Muito bem. É? Que beleza. E eu sinto que... que estamos... que estamos namorando há muito tempo e eu quero... eu quero te dar um... amasso. O quê? Um amasso. O quê? Olha, não deixe que a palavra impressione você. Um amasso é... É um beijo, claro que eu sei. É um beijo. Eu sei que é um beijo. É que, Giovanni, você de repente fala as coisas de um jeito engraçado? Eu não sei, às vezes eu não entendo. Eu sou muito engraçado. Mas eu acho que já estamos namorando há muito tempo. Eu sei, mas já nos beijamos. Lembra o dia em que começamos a namorar? A gente se beijou. Ah, Mi, aquilo foi uma bitoca. É sério. O que eu quero é um beijo mais caloroso, mais gostoso. Ah, Giovanni, por favor, espera um instante. Olha, acho que vamos ter oportunidade para isso daqui a um tempo. Ah, então tá. Hoje, o terceiro tempo é vago. Então te espero naquele lugar e a gente resolve. Isso o quê? Ah, e vê se não come cebola, tá bom? Porque eu vou te dar uns beijos que... Ai, Giovanni! Não, não, não. Ai, meu Deus, por quê? O que você tem, amiga? Fique, eu vou ter um ataque. Pior que a verdade. Ai, amiga. Amiga, eu preferia ter uma dor de dente daquelas que a gente não aguenta. Eu juro, eu preferia. Ah, oh, oh. Fique! Ai, amiga. O que foi? Ai, que horror. O que? O seu irmãozinho. Ele não deixa a Celina nem um minuto em paz. Olha, Mia. A Celina sabia perfeitamente de tudo isso. Eu avisei. Eu sei, amiga, mas é complicado. Outro dia estávamos na minha casa, ele chegou, ficou e não deixou a gente conversar. Eu precisava falar com ela. Agora eu fui lá falar com ela e ele não deixou. Ele disse pra eu ir embora. Eu não sei qual é a dele. Vick, eu não sei. Ai, eu não sei como ela aguenta ele. Ai, Vick, fale. Ai, me dá. Eu preciso te pedir um favor. Olha, veja se você pode, mas preciso que você vá ao armazém. Porque o Giovanni vai ficar me esperando lá e eu não quero ir, amiga. Por favor, preciso que invente alguma coisa que eu tive aula. E por que você ficou assim? Porque ele quer me beijar, Vick, e eu não quero. Ai, não. Você é minha salvação. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer tudo o que eu puder fazer por você. Ai, você jura? Eu juro. Eu te adoro. Ai, chega. Você, 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 você não é a Mia. Eu não sou a Mia. Eu só vim avisar que ela não vem, Giovanni. O quê? O que aconteceu com ela? Nada, ela está com dor de dente e não pode vir. O dente do juízo. Eu acho que está crescendo e por isso ela está sentindo dor. É. Ai, tadinha, está doente. Não, eu acho que eu vou vê-la. Não, não, Giovanni. Como é que você vai vê-la? Ela está anti-fashion. Está inchada, está com dor, está desconfortável. Não pode. Sim, sei, tá. Olha, Vick, desculpa pelo... Tá. Está bem. Bom, eu vou ver a Mia. Está bem, tchau. Dê lembranças. Tchau. Tchau. Tchau.